Na verdade eu fiz isso aí só pra ver quem tinha fé que a gente ia conseguir. Só. Nada mais. Em algum lugar não muito longe daqui, há um reino muito distante. Há algo causando uma forte interferência no rádio. Por conta disso, nosso equipamento avançado não consegue funcionar direito. Você precisa descobrir a causa. Marquei a posição aproximada da origem do problema do mapa. Não é tão avançado assim, né? Se tem alguma coisa atrapalhando o funcionamento do rádio, não é tão... não é tão avançado, né? Fonte da interferência. Deve ser o predador. Level 1. Vamos no level 1, então. Opa, já tem uns mamulengos ali. Ei! 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 Dá cara. Ou arrasa. Storage room. Tá, não dá pra entrar ali. Armazém. Vamos subir. Vamos subir. Quer dizer... Vamos subir. Vamos subir. Alô, cardijota. Alô, cardijota. Rijota? Rijota, né? Tá bom. Obrigado pelo fórum. Seja muito bem-vindo. Como esse jogo é de lootear e montar base? Não. É um jogo mais de puzzle e sobrevivência do que de lootear e montar base. Dá pra lootear algumas coisinhas, mas não tem base. Na verdade, você tá numa base secreta ou uma caverna. Parece um pouco a mistura dos dois, né? E tem umas criaturas estranhas nessa caverna e aparentemente você trabalha pra alguma organização aí ou pro governo, enfim. E tem um cara que fica te mandando missões. Você tem que explorar os locais, combater essas criaturas, né? Esses bichos e resolver essas missões, né? Só que ele tem uns puzzles aí no meio do caminho que vai dificultando um pouquinho. Então, ele é mais exploração, puzzle, um pouco de combate do que qualquer outra coisa, né? Mas é bem legal. Eu recomendo muito. Sobe, 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 sobe! Tranquei os bichos. Ei! Dá pra criar uns puzzles? Ah, mais do que o jogo. É, às vezes você acaba criando uns barulhos meio perdidos. Depósito. Depósito fechado, depósito abrido. Relatório dos funcionários. Ronald McDonnell Borickson. Apenas para a equipe de segurança. Em caso de emergência, o código de segurança da arma é 3986. Tá bom. Deixa marcado aqui, né? Deixa. Beleza. 3986. Como eu vou matar esses bichos aí agora? Eles estão presos ali? Tá bom. Aí. Tá lá, cachorro. Aí você tem os personagens. Por enquanto, só tem o soldado e o engenheiro. não sei se vai vai aparecer outros cada um tem a sua função engenheiro operas maquinário e o soldado aí ele é um soldado troca a bala cumpre as missões é um cara maneiro certeza que uma dessas portas vai ter um bicho uma hora é qualquer a mesma senha alzheimer 3986 3986 pega um fuzil se o jogo está dando um fuzil é porque o bagulho vai esquentar eu vou primeiro com o revolvão e depois se acabar a munição eu pego o fuzil tem uma caca toda senha batatinha um dois três meu sobrinho tá com essa tá com essa mania aí ficar cantando batatinha frita um dois três aí um dia eu peguei perguntei para ele sabe o que significa isso aí ele olhou na cara não criança é embaçada ficar assistindo os malucos no youtube fazendo aí nem sabe o que que tá se passando no mundo mas tá imitando por isso que tem que tomar cuidado que fala para ele criança e a criançada é tensa é só registar no mapinha de que aqui não tem saída e aí 40% de hp deixa eu usar um kit médico não fiote que te médico cadê é não sei e agora que eu não lembro como que usa o meu kit médico configuração de controle usar kit médico 9 o maluco deu uma injeção ali de e aí e aí e aí e aí e tem um bagulho no teto e aí e quase que me pega quase que o bicho me pega velho toma na cara vizinho fez uma festa de aniversário para a criançada e eles estavam brincando de round 6 e cantando batatinha 1 2 3 aí na 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 tua na tua vila e aí e 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 em a beleza que elevador caraca quase eu passei é Podia ter descido de elevador também e aberto por aqui, né? Mas tranquilo. Só registrar no minimapa ali. Beleza. Pode descer de novo. Eu não lembro nem minha missão. Ah é, para descobrir o que está interferindo no sinal. Então vambora. Aqui perto de casa, acho que só faltou o animador de festa vestido de boneca da série. Virou uma mania, né? O Round 6 ele já tem data, já tem data? Não sei, eu sei que já anunciar o segunda segunda temporada. What the fuck? Ele não segurou na escada. O maluco não segurou na escada, velho. Que perigo. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. aqui ó. E pior que deu dois tubos de oxigênio pro cara. Significa o que? Vamos enfrentar o deserto do Sahara. Mais um tubo de... Peraí, peraí, peraí. Ali é... Não, não é. Mais um tubo de oxigênio, hein. Caraca, três tubos de oxigênio. Também anunciaram, a Netflix também anunciou um... A série do Cuphead. Uma animação. O povo não tá muito feliz com a Netflix. Deixa eu fechar aqui. Já peguei tudo que eu tinha que pegar, porque vai que eu esqueço. Porque os preços tá aumentando e a série que o pessoal tá gostando, tá querendo ver, os cara tão cancelando. Ai, complica, né. É não, Batatinha Frita. Você acredita que eu achei uma outra série com os mesmos atores lá do Batatinha Frita? É os mesmos, cara. É o bandidão lá do Batatinha Frita. O irmão, não. O cara que recruta, que troca a tapa, né, com os outros na... na... na estação. E o cara que... que é o principal, se eu não me engano. Nossa, e agora? E eu acho que deve ter mais aí, mas eu não reconheci. O maluco deve tá ganhando dinheiro, rapaz. É igual quando saiu o caso de papel, né. Do nada os maluco ficaram famosão. Nem eles acreditavam. Qual, putz. Eu preciso pegar o nome. Mas é um duo de espaço. É terra... como que é? Terra alguma coisa. É terra? Planeta... Agora eu não vou lembrar o nome. Planeta baleia, planeta azul, planeta sei lá o que. Alguma coisa assim. Os coreanos estão botando para quebrar esse negócio de fazer série, filme. Os caras estão... Mandou me enar o entretenimento. Alô, Hollywood. O que a Índia não conseguiu fazer? Coreia do Sul está... Mar da Tranquilidade. Pode ser. Eu acho que é esse mesmo. Nada a ver com os nomes que eu falei, mas pelo menos eu me esforcei. Mar da Françaأte como다 Mar da Françaô. Mar da França. Mar da França. Mar da França. Já correu. Cofira car, traseira, Camino, Pokémon... Caribbean caba será acerto, tem um acílico de glamorous bolso. Preciso de um cartão, uma chave, chave lá, beita. É que o nome da, acho que da base que eles vão lá, que eu tava lembrando o nome da base, não era o nome do filme. Base não sei o que. Mas eu preciso pegar um dia tranquilo pra mim poder assistir, pra ver se é tão bom quanto o round 6. O que é essa parada aqui na parede? Posso passar aqui? Que nojo. Tá ouvindo um barulho. Parece que tá vindo das costas. Descosta. Descosta. O que é isso? Tô ouvindo uns... Tudo numa boa. Nossa, hora pra acabar a munição, hein? Nossa, ele vai se passar na lua. É, aconteceu, parece que alguma coisa na base deles lá na... Acho que na lua, e aí eles mandam uma equipe pra ver o que aconteceu e tal. Acontecei aquilo ali, velho. Que maravilha. Como é o�식? O que é o fuzil? O Karrion foi muito bom também, nossa. É como se agora a gente jogasse do lado dos humanos, né? Achei o quê? Uma chave e munição. Boa. Mas o Karrion foi muito da hora, nossa. Jogaço. Assisti o filme Nova Ordem Espacial, é muito bom também. E é Karrion. Eu fiquei sabendo, mas eu não cheguei a assistir. Eu tô assistindo Bones. Acho que pouca gente deve conhecer Bones. Tem 12 temporadas, eu tô na primeira. Desde quando eu comecei a assistir, eu acho que na Fox, Bones, eu comecei, eu fiquei fissurado, fiquei apaixonado pela série. Aí eu tava procurando em algum lugar pra assistir desde o começo. Porque tinha na Netflix, né? Quando eu assinei Netflix, tinha. Aí eu falei, mano, maravilha. Comecei a assistir, os caras atiraram. Oh, deu vontade até de cancelar. Não quero mais também. Desce mais um pouquinho, desce. O Karrion é o teu chefe transformado em gente que te mandou aí pra dar um alô pro primo dele. Ai, ai, ai. Tudo é possível. Ai, 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 ai. Bichinho é chatinho pra matar, hein. Eu tô chegando no lugar? Tô. Bones assistindo no SBT a noite passada no SBT? O que que tá vazando aí? Tem alguma coisa vazando. Eu gostava de Bones, eu gostava de um que o personagem, o Silly Buff, né? Que é o personagem do FBI no Bones, ele fazia um de vampiro. Eu gostava também. Agora ferrou, hein? Túnel principal. Túnel principal. A poliça. Então, aí eu gostava também do... Desse que o cara fazia... Eu não lembro o nome. Buff, a caça vampiro. Nunca fui de assistir Buff. Sempre vinha o pessoal falando, tal, mas eu nunca assisti, assim. Vou ter que voltar pro bagulho da água e ir pra esquerda ali ou voltar lá pra cima. Será que ele tem oxigênio? Pelo visto, os bichos também não sabem nadar, né? Porque na água a gente não encontra eles. Encontra em qualquer lugar, menos dentro da água. Tá bem, né? Não tô reclamando. Que isso? Fiquei registrado o jogo. Tô de boaça. Nossa, não tem saída, véi. Pra quem gosta de jogos de sobrevivência aí, jogos no espaço. Eu assisti um no canal do Atmos. Mano, muito da hora. Muito bom. Vou ver se eu trago... Um dia. Vou ver não, eu vou trazer um dia aí. Só preciso saber qual dia. Caraca, e agora? Como eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu subir e ver se eu perdi alguma coisa. Às vezes tô carregando algum item, algum esquema. Cortador de plasma. Cortador de plasma. Será que o cortador de plasma serve pra cortar as portas que tá fechado lá na frente? O ator que tu falou fez essa série. Lembro dele como vampiro, Angel. Da Buffy? Na série da Buffy? Eu acho que era esse Angel aí. Vou assistir bons por causa dele. Sério? Esse cara, ele trabalha bem, pô. Ele é um... Ele é um ator... Um ator bom. E no Bones, ele é legal, porque ele é... Ele é, tipo... Agente da FBI, mas ele faz umas palhaçadas de vez em quando. Ele fala umas asneiras, fala umas... Umas besteiradas. Aqui não tem nada. Aqui é um armazinho. Ah, eu tô achando que eu vou ter que usar o cortador de plasma lá mesmo. Acho que é essa a função dele. Só que o jogo não fala, né? Que a função dele seria isso. Aqui é o elevador. Aqui tinha os bichos que eu matei tudo. Eu vou tentar usar o cortador de plasma lá. Vamos ver. Ui, nossa. Aqui pulo mais xoxo. Então, só que onde eu tô assistindo o bônus, a qualidade não é muito boa. Não tem como pegar a qualidade em HD. Mas dá pra assistir, dá pra... Mas dá pra assistir, dá pra... O oxigênio do tanque dele já tá acabando, já. O oxigênio do tanque dele já tá acabando, já. Vamos ver. Vamos ver. Esse botão aqui, ele tá quebrado. O oxigênio do tanque dele já tá acabando. Ali... Eu não tenho explosivo. Eu não tenho explosivo. Ah, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Assista o CessnaVisor.tv. A qualidade é muito boa. É de grátis? Tem um ímã nessa bolinha aqui. Será que... Ah, eu acho que dá pra ligar um... Pera aí. Acho que dá pra apertar botão interruptor ali com o E. Ai. Só tem que chegar rapidão lá. Fui, garoto. Nossa. Sensacional. Não sabia que a bolinha... A pokebola dava pra apertar botão. Sempre grátis. Sempre grátis. Então, tem que desligar isso aí. Tem duas portas aqui. Ah, aqui deve ser onde eu tenho que ir. Ah, é aqui mesmo. Sala do dispositivo. Sala do dispositivo. Sete... Dois, dois, nove. Nada encontrado. Não. Já olhei o corpo. Sete, dois, dois, nove. Sete, dois, dois, nove. Não tem bicho lá em cima. Sete, dois, dois, nove. Sete, dois, nove. Trava um. Parece que tá sem energia. E agora? Agora tá com energia? Trava um, trava dois. Se eu soltei um bichão, eu vou ficar muito bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Controle do elevador. Chama o elevador, subi o elevador. Vamos chamar o elevador. Como que chama o elevador na... Na Coreia, sabe? Talvez tenha algo. Afinal, tem duas portas. É... Pra ter duas portas ali. Tchau, tchau, tchau. Ué, mas e aí? Não, com... Apertando o botão. É só apertar o botão. Tem uma máquina... Assassina aqui. Controle do elevador. Porra, se ele morresse ali, mano... Ele ia ficar muito bravo. Algo me disse que eu deveria abaixar a cabeça aqui. Controle do HFQ883. Interromper dispositivo. Ah, já foi, já. Alô, eu recuperei seu sinal. Você conseguiu... Bom trabalho. Agora, desça mais uma vez. Precisamos investigar esse negócio. Desça usando o elevador. Ah, colega. E aqui? Já vi que vai dar ruim na hora que eu descer. Ou não. Nome, Thompson. Missão 35 minutos. Rapidinho as missões mesmo com uns puzzles. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. he para nós. Vamos lá.